Já é madrugada Tô moçada, a turma da pesada Eu tô muito avisada, tô é bem checada E paro por aqui, pois o vizinho meu Chegou na hora errada E o galo no puleiro, deu de ser esteiro Deu de ser cantor E o galo me grilou E o galo me grilou E o galo me grilou Hoje é madrugada Televisão calada Eu olho pra calçada, muito desligada Pois eu tô na minha Você que tá sem nada Melhor ficar na sua Eu é que sei das coisas, é que sei de tudo Pois eu tô na minha Alô, alô moçada A turma da pesada Eu tô muito avisada, tô é bem checada E paro por aqui Pois o vizinho meu Chegou na hora errada E o galo no puleiro Deu de ser esteiro Deu de ser cantor E o galo me grilou 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 Obrigado.